Bom dia. O Sebrae Móvel, intencionalmente, a gente tem um escritório que anda. Então a gente pretende com o Sebrae Móvel estar o mais próximo possível dos nossos clientes, facilitando mesmo o dia a dia deles e chegando aonde eles realmente têm necessidade. Então, dentro desse escritório móvel, nós temos internet, então podemos acessar alguns dados importantes de informação para os clientes, orientar principalmente os MEIs, microempreendedor individual, quais as ferramentas que ele tem de acesso aí na internet para estar melhorando a gestão do negócio dele e também oferecendo palestras e curso. A nossa unidade móvel, ela também é equipada para oferecer palestras nos locais. E na data de amanhã, qual será o local Rosistrão? Bom, então a gente vai estar no Maristela Fagar, lá no Arquimedes, das nove da manhã às quatro da tarde. E o Sebrae, ele atende quais cidades com esse caminhão móvel? Com essa unidade móvel, a gente está atendendo Rio Claro, Pira Sununga, Leme, Itirapina, Analandia, Corumbataí, Ribeirão Bonito, Dourado, mais ou menos essas cidades da região. E tem uma média boa de pessoas que frequentam aqui a unidade móvel? A unidade é bem procurada, viu? Normalmente, assim, recebemos pessoas que pretendem abrir um negócio e não sabem muito bem por onde começar, a gente sempre passa orientação para eles. E pessoas que têm já o seu negócio formalizado, têm dúvidas aí dentro do processo de gestão e procuram melhorias através das informações que a gente fornece. Então, a gente ajuda em questão de distribuição de conhecimento, né? Que é isso que a gente tenta facilitar a vida do empreendedor. E tem alguma situação em que vocês encaminham procurar o estabelecimento Sebrae fixo? Sim, normalmente temos oficinas, consultorias pontuais aí para as empresas, né? O processo de consultoria é importante que o cliente venha até a nossa base aqui, que é na Rua 15 de Novembro. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelho, do Jornal DBC.